Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui com um treino de pronúncia que é muito importante, sim, mais importante do que falar frases de forma gramatical perfeita. O alemão tem que entender o que é que você está falando. Muitas vezes meus alunos falam Zeit, Zeit, Zeit. Só para dar um exemplo, aí eu fico pensando, ele está falando Zeit, página, ele está falando Zeit, que é tempo. Isso só para dar um exemplo, como às vezes uma modificaçãozinha pode fazer o ouvinte ficar realmente perdido. Então, para quem é iniciante, não só para quem é iniciante, para às vezes aquelas pessoas que não têm um ouvido musical tão bom, aqui um treino de pronúncia e a gente vai começar com as vogais e é bastante coisa. Vou dividir em dois vídeos vogais hoje e no futuro eu vou fazer um vídeo com as consoantes. Então, eu vou repetir algumas palavras, vou deixar um tempinho para quem quiser repetir logo após a minha pronúncia para tentar articular, fazer essa parte mecânica da boca. Muitas vezes a gente ouve e acha que o nosso maxilar vai conseguir dar conta, que o nosso aparelho da boca, o fonológico vai dar conta e às vezes não. Teoria e prática podem ser um abismo quando o tema é pronúncia. Então, vamos lá? Primeira coisa, o A-E-I-U. O A-E-I-U-U é como o A-E-I-U-U do português. A-E-I-U-U-S. Sim. Então, a gente não fala T para achar? Não. É T. A gente não fala find para encontrar? Não. É finden. Nosso I, nosso E. Tudo normal. Então, vamos lá? Já vamos começar com a maçã, com Apfel, língua lá no céu da boca. Apfel. Machen. Quem já está com o ouvido mais sensível vai ver que tem uma tendência dos brasileiros em tentarem falar esse E-N no final, literalmente, Machen, de forma pesada. Vocês vão ver que ali é uma pequena nasalização do alemão. Eles vão dar uma comida nesse E-N no final. Quem quiser tentar já vai ficar cada vez melhor na pronúncia. Então, eu vou fazer duas vezes para vocês ouvirem a diferença. Machen, que é o jeito que não deve ser, e o jeito que deve ser é Machen. A gente vai ter um próximo verbo ali, vocês podem testar mais vezes. Letra E, Elefant. Leben. Está na atenção, não é? Leben. Leben. E, Igel. Bin. O, Opa. Oma. Vô. Normal. U, Ur. Und. Tudo tranquilo. E agora, as vogais em alemão. Então, só tem essas vogais que levam o trema. O A, que vai ter um som de E, que é o A com umlaut, O, mit umlaut, U, mit umlaut. E esse Y também vai ficar com o som de U, mit umlaut. A gente vai ver como isso acontece. Então, o A com umlaut vai ser bem fácil. É o nosso E. Äpfel. Plural de ápfel. Äpfel. Ägipten. O O com umlaut já vai ser esse O bem levado lá pra frente. Eu falo que é uma trombetinha. Na verdade, é a boca do O e sai um E. Ó. Ö. Österreich. O U é a mesma coisa. Faz a boca do U e sai um I. Na escrita, a gente pode escrever como UE, caso o seu teclado não tenha o trema. Dá pra gente desmembrar esse U como UE. Mas a pronúncia é boca de U e se fala um I. Ó. U. München. Fünf. Já? Então, pra gente ver como dá pra desmembrar ali. Eu posso escrever Fünf dessa forma com trema ou com UE. Então, vamos lá. Aqui, muitas palavras, o som do Y também vai ser o som do U mit umlaut. Azul. Typ. Aquele tipão ali. Hum, ein Typ. Porém, palavras já internacionais que todo mundo já conhece, permanece o som do I, do Y normal. Yoga, baby e assim por diante. Alguns encontros vocálicos. Então, a gente tem aí o E e o I. Vocês sempre souberam dessa pronúncia falando Einstein. Ou mesmo não, o nein. Então, vai ser isso mesmo. A pronúncia é um I. Ein. Stein. Mein. Wein. Vejam que o I e E, a gente vai ter o som agora de um I estendidinho. A gente teve Wein lá em cima, Vinho. E a gente vai ter Vien. Viena. Olha só como eu não ouço o E. Tem muita gente que fala até hoje Vien. Nã, 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 nã. Vien. Já? A mesma coisa pro Ela. ZI. DI. Biologui. Agora, com essa pequena diferença, Família. Então, sim, tem algumas palavras que a gente não vai falar desse I, a gente vai quebrar em IE. Mais uma vez, vamos ver a diferença? Biologui. Família. O A com trema U vai dar o som de OI, como por exemplo, Häuser. Nós temos Haus, casa, plural de casas, Häuser. Bäume. Porém, o A, U permanece, A, U, normal. Árvore, Baum. Ali em cima a gente tinha árvores. Bäume. Laut. E U vai ficar com o som de OI. Noin. Oiro. Europa. E o A, I permanece, sim, o A, I, como por exemplo, milho. Mais. Temos aqui agora essas cinco junções. Ar, ur, ur, ich, ich. A gente separa esses dois grupos, ar, ur, ur, ich, ich, embaixo. Por quê? Porque o ar, ur, ur, tem esse som com bastante ar. É como se fosse um impulso da barriga. Ar. Já o er, ich, isso para todos. Para o ar, para o ur e para o ur. Já para o er, ich, o som é diferente. A gente faz aquele som de gato bravo, que a gente faz no ich. O meu dente, a minha língua, vai aqui para baixo dos dentes da frente e também vem esse impulso de ar. Ich. Mesma coisa como o ich. Então, vamos ver como isso vai ficar, então, nas palavras. A gente tem, por exemplo, Sprache, Sache, Acht, Gespräch, Doch, Möchten, Suchen, Buch ou Bücher. Agora, vamos ver como vem esse som, esse chiado com ich, ich. Não vamos esquecer de fazer as consoantes no final da palavra explosivas. Não tem recepção de vogal, de i. Muito brasileiro fala, Muito cuidado, é um vício de latino, de brasileiro, que acabar tendo essa marcação, vogal consoante, vogal consoante. Não. Vogal explosiva. Mais uma vez, Vou mexer bastante S. A mesma coisa com nicht. T explosivo. Muito bem. A grande questão do ER. Muita gente fala, ER tem o som de A. Peraí, não é sempre. Nessa primeira linha, sim. O ER no final das palavras vai ter o som de A. Então, por mais que tenha lá escrito Peter, que é Peter. O meu avô, meu tio se chamava Walter. Meu outro tio, o apelido dele era Dieter. Tudo isso escrito com ER. Então, vamos lá. Fata. Esse V vai ser o som de F. Mais uma vez. Fata. Peter. Walter. Wörter. Vamos fazer esse U. Né? Wörter. Papier. E vão ter palavras que a gente vê, o ER, como um E-A. É o E e o A juntinhos, como por exemplo, ver. Der. Werden. Woher. Então, não podemos falar, vou rá. Não. Woher. Tem um E-A aí. A mesma coisa para o I-R. Vai soar esse I-A. Como por exemplo, a palavra nós em alemão, via. Vocês, vós, ir. Mesma coisa com o R. Com o U-R. U-A. Natura. Cultura. Tchê. Vamos tentar mais uma vez? Esse umlaut lá para frente, fazendo a volta do A. Tchê. E o OR, a mesma coisa. Então, vai ficar motor. Traktor. O-A. Muito bem. Então, agora nós vamos passar para todos os tipos de A que existem. A, A duplo. A com H. Então, vamos lá. Não esqueça. Esse H vai ter o som de um R suave. Rabo. Tag. Lage. Som de Z para esse S inicial. Samstag. Nada de nasalização. Zã. Não. Nada de zã. Zã. Samstag. Vague. Bahnhof. Então, esse A com H, ele é um pouco prolongado. Bahnhof. Todos os tipos de A, então. Vamos lá mais uma vez? E a. Werden. Telefon. E duplo. I-D. E com H. Ezinho estendido. E agora, nada de pronunciar como aquele R suave que eu falei anteriormente. Aquilo é só no começo da palavra. Como por exemplo, Hans. Aqui, a gente sai de um E, estica ele e cai num outro E. Como por exemplo, gehen. Então, vamos lá mais uma vez? Gehen. Tem regiões na Alemanha que eles vão falar gehen. Tudo bem. É regionalismo, né? É dialekt. Não é o Hochdeutsch. O alemão clássico. Então, mais uma vez, gehen. O A com trema, metchen. Sim, A, mas não era E? Sim, era E. Às vezes a gente usa ME, E. Às vezes a gente ouve E. Então, fiquem espertos para essa sutileza do Amit Umlaut. Que às vezes soa E e às vezes soa um E um pouquinho mais fechado. Mais uma vez. Metchen. Perceberam a diferença? Quando a gente estava no ME, secreté. Fiquem espertos. Secretéren. Plätze. Ne. Olha lá. Caímos no E. A prolongadinho. Ne. Todos os tipos de I. Vier. Lieben. Ihr. Ziehen. Ah, agora a gente lembra que o IE ficava um som de um I esticado? E o H vai esticar ainda mais. Não é à toa que ziehen significa puxar. Então, vamos lá mais uma vez? Ziehen. Monat. Zo. Som de Z. S abrindo a palavra. Zo. Ho. Zo. Vamos escrever latinha, né? Que nem de Coca-Cola, que nem de refrigerante. Tss. Para esse Z aí. Zo. Ohne. Hören. Böse. Wörter. Agora, esse O com umlaut e o H vai deixar esticadinho. Söhne. Para filhos. E para terminar, todos os tipos de U. Que a gente também pode encontrar. Gut. Schule. Du. Buch. Cool. Olha lá. Não dá para ser cu. Tem o H. Cool. Olha a nossa vaquinha simpática ali. Übung. Schüla. Temos U e temos U e temos E. Então, vamos, né? Agora começa a vir tudo. Schüla. Büro. Stühle. Xylofon. Gymnastik. Isso. Lembraram que esse Y tinha som de U. Gymnastik. Xylofon. E agora, os nossos AU. Aus. Rauchen. Maus. Ou os nossos tipos de AI. Ein. Schreiben. Reihenfolge. Maia. Agora são os sobrenomes. A gente pode encontrar sobrenomes escritos com Y, AY, vários tipos. Por isso que eu escrevi que é mais raro, mas está ali para a gente treinar. Maia. Ou o mês de maio. Mai. Ou, mais uma vez, outro tipo de Maia. E os nossos tipos de OI. Temos lá Häuser. Euler. Freund. OI. Convoy. Arroi. Esse arroi é uma expressão, é um tipo de Oi, acho que, se não me engano, usado no Carnaval em Köln, na cidade de Colônia. E para quem veio o vídeo até aqui, uma informação cultural super interessante. Porque aprender idioma também é aprender a história de um povo. Quando a gente vê a palavra Buchstabe, normal, vocês fazem associação, ah, livro, Buchstabe é letra, porque tem ali o Buch, que é livro. Deve ser porque o livro está cheio de palavras que estão cheias de letras. Ok, é uma associação inteligente. Porém, linguistas descobriram que, hashtag só que não, Buchre é uma árvore muito robusta, muito dura. E Stabe é filete. Então, quais foram os filetinhos encontrados em placas de Buchre? Foram as primeiras letras que eram as runas. Então, aqui a gente tem um exemplo da Buchre, dessa árvore que eu falei, e aqui um exemplo de uma runa, né, dessa... nada mais são do que filetinhos, pauzinhos. Então, Buchstabe, antes de ter a ver com alguma... que significa letra, antes de ter a ver com qualquer coisa que se refere a livro, tem a ver com as runas dos povos germânicos, né, encontradas nessas placas de madeira. Então, a gente vê que, ó, são realmente vários pauzinhos. Aqui a gente tem um outro exemplo de runas encontradas, né, em achados arqueológicos, para vocês verem que era exatamente isso. Para quem não sabe, as runas eram também pedrinhas, né, como os nossos búzios, que eram jogadas para prever a sorte, o que fazer no novo ataque, qual posição tomar, qual decisão tomar para o futuro. E também servia aí de uma forma de escrita e também de adorno em muitos objetos. Quem quiser colocar no Google a palavra de runa vai encontrar objetos maravilhosos feitos pelos povos nórdicos, muitas vezes em metal, máscaras, lanças e etc. Então, tá aqui porque que Buchstabe, que significa letra, tem a ver com o alfabeto, por causa exatamente das famosas runas. É isso aí. Espero tê-los ajudado. Treine em pronúncia. É super importante. Um beijo. Bis dann.